Fala galera, tudo jóia? De volta aqui no Podcast Sul, agora pra gente falar do Brasil de Pelotas e da reformulação que tá passando o rubro negro chavante pra temporada de 2022. Mas antes, já sabe né? Já te inscreve aqui no canal, já ativa as notificações, já deixa o teu like nesse vídeo, já curte, já compartilha esse material pra toda a torcida chavante também se inscrever aqui no canal, a gente vai seguir fazendo cobertura do Brasil de Pelotas na Série C no ano que vem e vamos trazer mais material da equipe chavante aqui. Hoje eu tô aqui pra falar de duas coisas, a reformulação do elenco e uma peça publicitária que o Brasil disponibilizou nas suas redes sociais e que me agradou e eu vou contar pra vocês porque que me agrada. Primeiro, vocês sabem aqui ó, meu materialzinho aqui, minha colinha, porque o Brasil tá apresentando reforços para 2022. E eu venho com a listinha aqui, o primeiro deles, Fernando, ex-jogador do Joinville, zagueiro, 27 anos, já foi apresentado, tá nas mídias sociais do clube. O outro jogador é o volante Carl, 28 anos, com passagens aqui pelos clubes do Rio Grande do Sul, já atuou no Caxias, já atuou no São Luís de Juiz, já atuou também no São José, no Zequinha. Tem experiência de campeonato gaúcho e isso é uma das coisas que a diretoria do Brasil tá buscando. Jogadores que tenham experiência em disputar campeonato gaúcho e que também tenham vivenciado, pelo menos alguma vez, partidas e disputas de Série C, porque a competição da Série C, ela é difícil e ela é complicada. Outro jogador que tá de volta ao clube é Bruno Paulo, atacante, 31 anos, e que foi destaque do Brasil na Série B de 2019, tá voltando pro Chavante, e até nas redes sociais dele colocou um videozinho ali, tá bem empolgado pra vestir o manto rubro-negro na temporada que vem. Juan, volante, 26 anos, tava no Camboriú na temporada passada. Rafael Castro, zagueiro, 25 anos, tava atuando pelo Santa Cruz do Nordeste. Mais um jogador que já foi apresentado nas mídias sociais do clube e já tá chegando pra disputar a temporada de 2022. Gabriel Araújo, lateral esquerdo, 29 anos, tava no Botafogo da Paraíba. E o Brasil também tá trazendo um outro lateral esquerdo, Henrique Ávila, também 29 anos, jogador que tem experiência em disputar o gauchão, porque tava no Avenida aqui do Rio Grande do Sul. Depois de eu trazer esse relato aí dos jogadores que o Brasil de Pelotas já oficializou as suas negociações e as suas contratações, dá uma olhadinha nessa peça publicitária aqui que o clube lançou nas suas mídias e me diz o que vocês acham. O Brasil de Pelotas é o primeiro clube rebaixado pra Série C 2022. Cara, é só pedir desculpa, né? Porque a gente iniciou muito mal na competição, né? Acho que a gente tá colhendo tudo que a gente plantou lá no início. Mas antes de responder essa pergunta que nos remete ao futuro, temos que, primeiro, relembrar nosso passado. Afinal, somos uma torcida que tem um time. E esse, particularmente, foi um ano bem diferente dos outros 109 anos de nossa história. Tão diferente que fomos impedidos de frequentar o Bento Freitas. A nossa bachada, nosso caldeirão, a nossa própria casa. Lugar onde todos somos iguais, onde não existe visão de classe, cor ou qualquer preconceito. Na bachada somos chavantes. Por sinal, milhares de chavantes. Esse ano tão atípico fez muita gente querida nos deixar cedo demais. Entristeceu lares e também nos privou do nosso mais sagrado ritual enquanto torcedores. O de ir ao estádio. Mas, se olharmos ao longo da nossa história, percebemos que de tropeço em tropeço seguimos sem frente. Firmes e fortes. Afinal de contas, como diz o nosso hino, somos força e vontade. É, meus amigos, a história diz quem somos. E nós, chavantes, sabemos que o Brasil não é para os fracos. O Brasil é sim uma seleção natural do mundo do futebol. Já levantamos dois estádios com as próprias mãos. E, aliás, que estádio é esse novo Bento Freitas? O mais belíssimo de todos os palcos. Onde o espetáculo quem faz é cada rubro negro na arquibancada. Lá, entre suor e lágrimas, já ganhamos títulos e até mesmo já choramos por nossos guerreiros. Na bachada, o impossível não existe. Só quem é rubro negro sabe do que estamos falando aqui. É, eu sei. Esquecer esse ano é impossível. Não apenas pelas perdas de pessoas queridas, mas sim por saber que hoje demos um passo para trás, lá dentro do gramado. Mas, se observarmos a nossa própria história, sabemos que essa não foi a primeira e talvez nem seja a última decepção. Superamos dificuldades do passado e superaremos todas as outras que virão. Para quem é chavante, não existe barreira intransponível. E digo mais, talvez as coisas tivessem sido bem diferentes se, neste ano que passou, estivéssemos lá na arquibancada. Desde o início, como sempre estivemos. Pois é, 2021 já passou. E o que podemos esperar do Grêmio Esportivo Brasil agora? Avante! Avante! Tô todo escadão! Quero! Vida campeão! Vamos dar! Por fazer essa taça! Vamos um rubro negro, Pogar e com raça! Não para de cantar! Esse é o material que o Brasil disponibilizou nas suas mídias. E aí eu vou dizer por que eu acho interessante esse material. Porque mostra que o marketing do clube tá preocupado em fazer um apelo pra torcida e tá preocupado em trabalhar em prol do clube. Nesses últimos anos, e eu sou um cara que fui muito crítico no Brasil, das gestões do Brasil, de não saberem utilizar a marca do clube na Série B pra angariar patrocinadores, pra angariar mais sócios, pra fazer a torcida chegar junto no estádio. Então, critiquei muito nesses últimos tempos as diretorias do Brasil e o trabalho de marketing que vinha sendo feito. Mas agora eu vou ter que bater palma pra eles porque essa peça publicitária, pelo menos pra mim, já é um início de mudança no rumo aí. Quem sabe o Brasil consiga chamar investidores e também chamar a torcida pra apoiar a equipe, pra apoiar o time, pra gente voltar pra Série B no ano que vem. No ano que vem não, na outra temporada, né? Gostou do material? Não é inscrito no canal a primeira vez que tu chega aqui? Então já faz o seguinte, né? Já te inscreve aqui embaixo, já compartilha esse material, já te inscreve, já deixa, ativa as notificações, já curte, já deixa teu like, que em breve a gente volta com mais material aqui no podcast sul. Combinado? Grande abraço.